Olá amigos, eu não sei se é meu lado devasso agindo, né? Eu tô super feliz com esse namoro do Trump com o Bolsonaro Essa nova paixão, esse novo um só amor Ou é porque por meses, se não anos, o Trump ficou em silêncio em relação ao Bolsonaro? Acredito eu pra não prejudicar Visto que a esquerda ia utilizar isso, por exemplo Lá nos Estados Unidos falam que o... E aí, tô falando isso desde que o Trump foi eleito, tá? Não é coisa de agora Faz dois anos aí, falando que o Trump, ele foi eleito pelos russos Que o Trump, ele é o fantoche dos russos e dos russos E os russos hackearam as eleições E na Rússia, e não sei o que O Putin, o Putin controla os Estados Unidos Você fala, caralho, uma nação que não tá nem no top 10 de economia do mundo Consegue controlar tudo, nossa, que coisa, hein, cara? Consegue controlar a maior economia do mundo Que incrível, hein? Quem fala isso pensa até que a URSS continua viva e venceu a Guerra Fria, né? Olha, seja por isso ou por qualquer motivo que seja O Trump não falava muito com o Bolsonaro, né? Porque aqui falam, olha, é o oposto do que lá nos Estados Unidos Que falam da Rússia, que falam, não, o Bolsonaro é um fantoche dos americanos E acredite, essa vai ser uma plataforma cada vez maior da esquerda Querer colocar os americanos contra nós Então, o que que o Trump falou que fez? Ele fez um comentário sobre a ligação Disse, olha, a gente vai trabalhar junto no comércio A gente vai trabalhar junto militarmente, inclusive Esperam boas relações entre os dois Fez um namorico total, cara, um só amor, né? Por isso que eu coloco no título Eu Preditei Porque eu falei sobre isso Mesmo quando eu tava em silêncio O Trump falou, olha, o mais importante sobre o Bolsonaro Serão nossas políticas internacionais Isso é muito importante pra um país que quer viver, por exemplo, do turismo O Brasil hoje tem tantas praias, tantos lugares maravilhosos Que os americanos nunca tiveram a oportunidade de visitar Por medo da segurança Aí imagina, põe aí 3, 4 anos Talvez no segundo mandado do Bolsonaro Quando as coisas sejam mais pacíficas Por aqui, a gente aí é mais segurança Trabalhar de uma maneira assim Trazer mais turistas pra cá Promover mais nos Estados Unidos Outras coisas também que podem acontecer Eles podem preferir nossas mercadorias Do que as chinesas Do que as indianas A gente trabalha nas mesmas plataformas Na agricultura, na agropecuária Então, é muito importante Relações internacionais É super Olha o que a gente tinha com o Lula e com o PT O cara ia até o Irã pra fazer amizade Um paizinho que joga homossexuais em cima dos prédios Olha que maravilha, né? A gente tinha amizade com os cubanos Outra coisa, a gente faz parte do BRICS As pessoas brincam com a URSSAL, né? E glória a Deus! A URSSAL não conseguiu mexer as eleições Olha, meu amigo A URSSAL não existe Mas o BRICS é muito real, tá? A gente faz parte de uma plataforma junto com a Rússia Com a Índia Com a China E com a África do Sul Então A gente sempre se fodeu Com esse negócio aí do BRICS Nunca foi uma boa ideia pra gente Nunca foi Nunca nos beneficiou Como é que a gente vai competir com a China Com a Índia Não tem como, cara Então, assim A primeira coisa que o Bolsonaro tem que fazer É sair do BRICS Deixa lá só o RICS Expulsa Fala Tchau Não quero mais saber Tira embaixada do Irã aqui Se precisar A gente sempre fazendo amizade com os palestinos Em vez de com os judeus Que só querem Continuarem vivos lá Não serem bombardeados Porque, assim Se você está confuso Sobre essa situação Na Palestina E de Israel Qual lado é qual Só se faça uma pergunta Se todo mundo baixar as armas Se Israel baixar as armas Eles são invadidos pela Palestina E são invadidos pelo mundo muçulmano Se o mundo muçulmano Baixar as armas Não acontece absolutamente nada Israel continua lá Então tem um se defendendo E tem um atacando É bem simples Então a gente sempre fez aliados Com os que estavam atacando Israel Então, assim Para conversa de relação internacional O Brasil sempre se fodeu Olha o quanto de reforma Que a gente não fez pela América inteira Com nossos impostos O Cuba funciona Tem um porto lá maravilhoso O porto de Cuba é sensacional Quem pagou? Nós Ah, você vai lá em Montevideo No Uruguai Olha que maravilha O que fizeram lá Não sei o que A gente que pagou Você vai na Argentina Fizeram algo muito bonito lá Gente que pagou Então chega do Brasil Pagando por tudo E aí o que acontece? O nosso presídio O PT ganha dinheirinho Por baixo dos panos X partido ganha dinheiro Por baixo dos panos O resto da população Que se foda Que se fodam Então a gente não ganha nada Com esse porto em Cuba Absolutamente nada Com o BNDES Financiando tudo o que for por aí De comunismo Socialismo em outros países O Brasil chega Então tira do PRIX Tira desse Mercosul Nojento também Os americanos nem sabem Que o Mercosul existe Mas é o mesmo problema O mesmo nojo Chega Não é porque a gente não pode fazer Uma união com a América do Sul E aqueles da América Desculpa Com a América do Norte Aqueles da América do Sul Que quiserem participar também Que é algo que beneficie todo mundo Não que a gente saia prejudicado em tudo Então olha cara Maravilhoso Melhor notícia do dia Ainda tinha comentado sobre isso No meu vídeo fazendo react Sobre a predição de 2016 Como eu estava falando sobre isso Já em 2016 Mas é porque Quando você percebe Que relações internacionais São tão importantes Ninguém fala sobre Ninguém está nem aí Se a gente está fazendo negócios Com o Irã Ou com os Estados Unidos Pense nisso Pense Quem frequenta A sua loja chamada Brasil Ah é a galerinha da China A galerinha da Índia E não são os bons consumidores Eles só vêm Eles só vêm para ferrar A Rússia A África do Sul Só vêm para ferrar com a gente O Mercosul A gente financiando todo mundo Ou seja Agora Vamos trocar de clientes Já pensou Quem cola aqui É o Trump Olha que maravilha Quem cola aí Acho que é o Netanyahu O líder de Israel Pode ter trocado também Sempre eles trocam lá Em Israel Não sei quem é Mas enfim Maravilha cara Ótimo Sensacional Se tiver ali Indígenas Para fazer o negócio Está bem vindo Não Pessoas que só querem Nosso mal Só querem nos ferrar Só querem roubar Da gente E o povo fica Que nem otário Achando que Nossa Que maravilha A gente faz parte Do BRICS O BRICS Olha que chique O BRICS Nem sabe Que está sendo roubado O tempo todo Os caras vendem Para todos esses países E você não ganha Um centavo Desse imposto Nada Quem tem que pagar imposto São os miseráveis Esses mega Mega capitalistas Eles não pagam Um centavo de imposto Para vender Para a China Para a Rússia Não sei o que Nada Saiu uma beleza Para eles Para os amiguinhos do rei E nós Ficamos sem Absolutamente nada Financiando obras Em outros países Está tirando É hora de trazer Uns turistas Para ir É 50 dólares Eu já falei Aprende a falar dólar Dolls É 50 dólares Para brasileiro É 15 reais Para gringo É 50 dólares Tá bom Vem de caipirinha Vai ser uma maravilha Vai ter turismo Finalmente Antes de ter turismo Antes de mais nada Precisa de segurança Antes da gente ter liberdade Antes de você poder ser Um libertário Devarso Do hebraico Romântico É necessário ter segurança Antes de mais nada Senão não dá para brincar Tá bom Então assim Eu acredito Inclusive Em políticas Por exemplo Criar uma Las Vegas Eu vim falando muito Sobre isso Existem dois tipos De solução Um paralelo aqui Existem dois tipos De soluções Que as pessoas Têm em mente Uma é Isso vai dar errado E outra é Isso vai dar certo Aprendam isso São sempre soluções Estúpidas Uma solução inteligente É Dá para testar isso Em um lugar pequeno Então Quando eu falo Sobre liberdade Quando eu falo Por exemplo Vamos criar uma cidadezinha Onde você possa ter Porte e posse De armas Onde você possa ter O gato começou a mear Todo vídeo Já faz aí Não tem como Aguenta aí Você é uma cidadezinha Onde você possa ter A prostituição legalizada Onde você possa ter O Dória vai adorar lá Hein Aviso legal Só estou brincando Só uma piada com o Dória Não me processe Eu estou só brincando Tá bom juiz Aceita aí Um lugar Que você possa ter Um cassino Hoje Nosso país é ilegal Faça um lugar Faça umas Las Vegas Nosso país Qual o problema Hoje Nosso nordeste É completamente Isolado Não recebe turista Parece desértico Umas praias maravilhosas Meu amigo Coisa mais linda do mundo E não recebe turista Porque as pessoas tem medo De ser sequestrada E não existe liberdade alguma Você vai pro lugar É tudo ilegal É o crime organizado Que comanda a região Não é legal O americano Não prefere Prefere ir pra Havaí Tá certo Onde vai ter água gelada Lá no Havaí Mas daí Em umas ondas nojentas E tudo fodido Você não mal consegue nadar Que vai vir um tubarão Te comer Mas eles preferem ir pra lá Do que porque lá Não vai ser sequestrada A família deles Tá certo Ai ai É difícil de entender Como funciona o turismo Mas eu acredito Que isso é possível Funcionar Então assim Tudo que for Colocado em prática Em vez de já Colocar pro país inteiro Vamos ligar o porte Posto de arma Pra todo mundo Ou vamos regulamentar A prostituição Pra todo mundo Ou liberar as drogas Pra todo mundo Liberar os cassinos Pra todo mundo Faz tudo isso Num pedacinho E vocês vão ver Como esse pedacinho Vai ficar cada vez mais rico Hoje todo mundo Quer visitar Las Vegas É um lugar feio Pra caramba É nojento Las Vegas É no meio do deserto Cara E não é do deserto Igual na Bahia Que é de frente Pra um oceano Maravilhoso Quente Não No meio do deserto Lá Acho que Esqueci qual o estado Que tá Las Vegas Mas enfim É no meio Os caras tem que trazer água Pra lá É difícil chegar água Em Las Vegas Tem que trazer eletricidade Pra lá Não sei o que Mas você percebe O mar é isolado É isso que importa Pra você chegar em Las Vegas Tem que chegar lá De avião normalmente Ou só As pessoas que moram Mais perto Nas cidades mais perto Ali tipo Na Califórnia No estado da Califórnia Conseguem chegar mais pro resto Ou tá em Nebraska Ou tá na Califórnia Las Vegas Agora Já não lembro mais Ou tá em algum estado lá Não sei Enfim Fato é Que tá tão isolado Que eu não sei nem Onde tá direito Mas tá num lugar Onde ela funciona Onde recebe turismo Do mundo inteiro Las Vegas Meu amigo Recebe mais turistas Que Brasil pode sonhar Brasil inteiro Pega todas as nossas Maravilhosas cachoeiras Todos os nossos Biomas maravilhosos Tudo que a gente tem Pra oferecer Toda a culinária Todas as praias 8km de praia Isso que a gente tem Uma coisa absurda Assim Nem sei quantos quilômetros São absurdos De praia Tudo isso recebe Menos turistas Do que um pedacinho Ali recebendo Fortunas E fortuna E foda-se Que o cara Quer gastar o dinheiro Dele lá Com o cassino E se eu ganhei Um bilhão de reais Eu quero gastar No cassino Quem sou eu Pra impedir O desgraçado De fazer isso Vai gerar Mais imposto Vai dar muito dinheiro Pra todo mundo Então assim Essa é a solução Correta Do Isso não vai funcionar Não Porta e posse de armas Vem a mídia podre E fala Vai dar errado Por que? Porque vai dar errado Aí vem alguém Dizão Vai dar certo Porque vai dar certo A pergunta é correta E a gente Dá pra testar isso Num lugar pequeno? Dá pra testar isso Num lugar isolado Principalmente? Se sim Essa é a solução Correta Tá bom? Então Isso que eu acho Do Trump Vindo pra cá Do Bolsonaro Indo lá pra lá Então Esse um só amor Muito bom Notícia ótima Pro Brasil Ótimo Ótimo Chega De trocarmos Figurinhas Com líderes Suspeitos Desse mundo E é claro Não duvide A mídia podre Vai tratar o Bolsonaro Pior do que tratou O Trump Lá nos Estados Unidos Eles vão tentar Manipular tudo Falar que eles são Fantoches Como eu disse E não sei o que E vai tentar Transformar Algo que seria A melhor coisa Que aconteceu Com o nosso país Nos últimos Sei lá Desde que a gente existe Provavelmente Pra algo muito terrível Pra algo não sei o que Olha Manipulado Quer vender Quer vender Na Amazônia Tem essa O Trump vai acabar O Bolsonaro vai acabar Com a Amazônia Vai vender toda a Amazônia Para os americanos Vai acabar com Nossa fauna em Flórida Ele quer foder Com a nossa Nossa menina Sendo que ele é Protecionista Como todo minarquista Deveria ser Nessa história De que É de quem quiser De quem levar Mal Ova De quem vier De quem levar Não meu amigo Pera aí É preço justo É 50 doll Como eu expliquei Para vocês O americano é 50 doll Para brasileiro Você vende por 10 15 reais Não tem problema não O gringo é 50 doll Tá entendendo Não é quem quiser Quem quiser levar Não meu amigo Não dá um tapa Na mão do vagabundo Então isso é tudo Tudo de bom Uma notícia dessa Tão boa inclusive Quanto a presidência Do Bolsonaro Para você ver Quão importante é Tem uma boa relação Com os Estados Unidos Então sei lá Cuida Até a próxima Tchau Tchau